Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Pessoal, é da hora, mas você é otário. Cara, esse cara aqui tá querendo adivinhar o que eu tô pensando. Tá falando que eu tô tirando ele na mente, fruta, eu não tô te tirando. Bota sua vez, mano, eu venho aqui, te considero MC de verdade. Se tá achando que eu tô te tirando, isso é complexo de inferioridade. Quero mais é que você se foda, você falou que eu ia desistir. Vai ser maldade, eu tô no tete a tete. Meu parça, você sabe que eu sou MC. Eles acharam que eu ia desistir. Porque eu perdi o primeiro route, mas eu sou igual a Dona Scranti. Quando eu volto da hora que eu dou o meu caute. Nossa! Ele é a Dona Scranti, tá vendo muito filme. Meu parceiro, acredite que a vida é louca e o final dessa história é bem triste. Não adianta, não desiste. Bota a cara, banho de novo, PT no louco. Enquanto você tá achando que é o bala, bota a cara pra apanhar sempre que eu rimo o dobro. Rima o dobro, cadê o dobro? Que você não tá rimando a rima linda. O final é sempre triste, mano, mas a volta pra sua casa vai ser a rinda. Bem mais, sem ter qualquer fita, mano, você tá rimando um dobro. O dobro de zero, mano, porque na minha frente tá rimando um pouco. Pode crer, com certeza foi um dobro, mano. Porque você mandou esse papo que é doido, rima um pouco. Por isso o dobro desse lixo foi papo de louco. Mano, eu já sigo porque tô no lucro. Não vou pegar em papo de maluco. Pode crer, se você mandar uma rima da hora, eu retruco. Cadê você retrucando? Na verdade, você que tava começando. Ele não mandou uma rima da hora, mesmo assim eu tô atacando. Ele falou assim, eu sou lixo, você pode não ser lixo, isso é fato. Você é a bosta que não faz adubo. Eu sou o lixo, fiz artesanato. Nossa, artesanato. Lixo só vira heart na mão de quem tem talento. Já você, mano, pago eu a parte, eu já não vejo o tempo. Aliás, eu já não vejo tanto. Meu parceiro só fica nos prantos. Só assim eu errando pra você ganhar. Mano, puta. Não, mano, justifica seu erro comigo, meu mano. Eu tô acertando. Quero que se foda o que você tá fazendo. Acabou a batalha, meu mano. Lixo vira arte de quem tem talento. Realmente. E eu tô nesse nicho. Só que na mão de quem não sabe rimar. Aqui a arte vira lixo. Eu não vou deixar, porque eu nunca vou tá deixando. Ele veio na desculpa, falando que tá perdendo. Porque ele mesmo tá errando. Quero que se foda se você tá errando. Eu faço minha parte, aqui ou na praça. Eu quero que se foda se você tá errando. Se um tá em bom, te tropeço, outro correndo passa. Mas esse cara nunca é você. E meu mano, pode crer, eu posso protestar. E fica esperando que quando eu levantar pra correr. Você pode acelerar que eu vou tá te ultrapassando. Essa corrida é injusta, porque você é otário. E mano, não é obstáculo. Parteiro, você pode tentar me prender em outro. Sempre diferente, porque eu tenho mais outro tentáculo. Que tentáculo você tem? Meu mano, você tem sua tentativa. Porque você vem mandando contra mim. Mas você é ruim, você não improvisa. Você entendeu? Eu ganho de meu ser, se voa na roda, na rua, no palco. Pode acelerar, você não dá nunca passar. Você pode tá de carro, que eu vou te carpaçar de casa. Não, eu não tô de carro, mano. Eu tô bem parado, aqui na sua frente, com o mic na mão. Mas eu falei pra você que com o cristal eu crio aso. E eu falei que acelerei, esse é a minha combustão. Mano, essa aí é a combustão. Você não pegou, e meu parceiro, eu não posso fazer nada. Ficou com a cara pasma. Pode acelerar, que no final você vai morrer com um ataque de asma. Eu não tô morrendo, meu mano. Porque eu tô respirando bem, não é ataque de asma. Eu tô acelerando, eu posso tá até um grau. Eu posso te matar, pique, o meu toqueiro fantasma. Você não tem tanto que a fita, você tá com combustível e combustão. Você vai perder, vai me descalço, porque eu sou um flash. Ponto de ignição. Ponto de ignição? Acha que é um monstrão? Vai tá com o pé no chão? Eu falei que era a combustão. Mano, eu tô com um curente, você não é concorrente. Facilão, então pega a visão, que agora não acelerado. Meu parceiro, você pode ter buscado na visão. Eu tô pique, um filme lá do Inter, sei lá. Acelerei tanto que eu tô na quinta dimensão. Caramba, galera, mas eu te tava criticando que eu tava citando o filme. Agora, mano, você falou de... Você falou no primeiro, Rodman, agora o seu que é triste. Ele falou até de combustível. Só que esse cara aqui é uma piada. O magrão tá igualzinho o combustível. O preço tá alto, mas não rende nada. Aê! Você falou de filme no primeiro sobre o Creed. Eu falei agora sobre o Inter e o Estelar. Os dois filmes aí, é sucesso de bilheteria. E aí, meu parceiro, eu quero assistir por lá. Mas não tem que estar vendo mesmo, porque o baga é louco nas ideias sem macete. Aí, meu parceiro, você não vale o ingresso. E você é MC Costa, é verdade de bilheter. E eu quero assistir. Se você não tá no trap, eu me sinto à vontade. Na minha moralidade, eu faço pecorino. Já que eu ia ganhar a aldeia. Mas é segunda-feira, mano, já tava escrito. Já que se vocês for reclamar, vocês invertam e tem a beleza. Se reclamar que eu ganho a aldeia, não é culpa minha, tá bagada estrela. Me sou sensosa. Você se incomoda com tudo que eu faço. Fato, fato, anonimado. Tipo Superman, tem um peito de ato. Falei por que que eu faço bonito. Esse é místico, aqui é cabato. Já que você não fez o fã, você não tem o show. Quer rir mais o abitão, cede o passo a passo. É você que tá seguindo o passo a passo. Quer acabar, se iniciante, é novato. Parceiro, você sabe que agora, mano, eu vou te matar do jeito chato. E isso, infelizmente, é fato. Você tá falando que eu tô que parar. Porque eu sou de miliano, mano. Eu não paro, eu só pairo. Por isso mesmo, você não adianta falar que a culpa é das estrelas. Tá ouvindo o Miley Cyrus. Porra, é legal. Agora você pega essa visãozinha que o bagulho é de quebrada na sua mente. Tava escrito que você ia ganhar. Eu só sei ler a figura, mano. Ah, infelizmente. Por isso mesmo, eu não tô nem ligando pro que você escreveu. No cartelinho de areia que montou. Você escreveu na areia, mano. Eu vi com a onda, mano. E o bagulho já se apagou. Na verdade, eu faço sem sorte. Que vai ser forte. Não tenho suporte. Feito-se de carta. Minha rima tá farta. Eu paca tomante. Então lê a sua morte. Tu quer foda, eu tô na rosa. Faz o esse vestibularizado. É cartomante, ou tu é interessante. Porque eu e o Bilt, somos enamorados. Oh, e que bonito. Tá ligado, meu parceiro. Você já tá influente no espanhol. Você sai enamorado. Enjoy, estou enxateado. E eu ouviu essas rimas. Vou cortar em cosserol. E nós vamos dando só um verso bem do lado. Não adianta você sair namorado. Que essa música você no carro. Viu, isso era um hit do passado. Você disse que era espanhol. Mas a sua rima não inflama. Tu está triste. É que existe pra sair da batalha e fumar marihuana. Mas tá ligado que eu fiz o frio. Eu sou MC. Tá ligado que eu tenho adenalina. Ele tá fumando uma marihuana. E eu tô fora na maria joaquina. Aí, ó, hit das antigas, moleque. Pega. Estou enamorado. E esse amor é tão grande. Amasso no beat menor. Não me leva a mal. Respeita a patente. Isso é iniciante. Quem quer falar? Quem consegue, mano, mandar um bagulho até espanhol? Aí, moleque, você pode falar o que quiser. Na La Liga, eu tô dominando espanhol. Nada bem. Você vai se fuder. Faço esse verso hoje. Você deu vacilo. Senta-se que eu novo. E que você é velho. Eu tô mandando esse verso pro asilo. Se tu quer foda, bota esse impacto, bota esse atrapalha. Tu vai pro asilo, porque é teu vacilo. Vai pra sua casa, bota onde vem em casa. Isso só vai acontecer quando eu tiver milhão e o seu cérebro tá plane. Mano, com certeza eu vou ser um rap chapão. Aqueles tiozão, andando, fica o Alex Bunny. Vendendo mala, daquele jeito. E não é conto. Mano, pra viver do rap, eu já tô pronto. Vou fazer vender meu CD a mais de 50 conto. Andando no rap, vai ser o grito é da hora, é clássico. Mas eu gosto de fazer um bagulho diferente e eu vivo do jeito que é prático. Daquele jeito, moleque, agora virou um hit e amassei o de plástico. Vou fazer pique a dobrar do Mikezinho e matei, bro. Trágico. Não posso fazer mais nada agora, tô amassando, moleque. Sem que você tenha o dor de fazer o seu flow, por isso você já insete. Então vem na levada do flow daquilo que você gosta de fazer. Porque mano, enquanto você tá ensinando essa vida, eu tenho muito ainda a aprender. Realmente, tenho isso a aprender. Não importa porque é origem não pra você. Eu faço uma FK, B, A, B, que vou, eu tento até o Z. E fogo é foda, você se incomoda, mas não está na roda. Quando fogo é foda, você acha que é bom, mas no final você não dá sem chorar. É, você acha que é bom, mas vai cair. Eu sei, que você não é MC, eu matei. Papá, que matista é inteligente. Era o popopo, tem o nó de bala do bem. Você era bonzinho, mas rimou mal, por isso eu te puno. Falei que vou aprender com você, a vida é aula e nós é aluno. Meu parceiro, então adianta, eu vim falar que vou estar te ensinando. Mas esse cara quer me ensinar e veio com o flow gaga gaguejando. Gaga gaguejando. Papá, 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 tudo de pistola e eu tô matando. Você é ratatatata do fato, verso como funk. Era tatatatata, olha o barulho da Max Rock. Sem maldade, achei mó rima velha. Se esmerdou agora, depois que inventou o trap no rima. Só faz ou não matou pé. Papá, 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 eu tô matando. Ai meu parceiro, chupo tocado não dói. Vai, tô tocando. Tem que se de ou não matou pé. Mas a minha rima é boa, ela nunca coiseia. Eu vou te atingir no efeito coméia. Sem tem pé na sua quebrada, tem tipo uma feitopeia. É, tem sem pé nas caminhas por sem lugares diferentes. Meu parceiro, mas você que é inseto, então faz favor, sai da minha frente. Pelo pisar, porque você é um moleque da hora, só quero um barulho. Queripou, queripou, manda outro flowzinho aí de Guarulhos. Manda o flow de Guarulhos, manda o umazão. Napaçu, cê virou em duro. Cê quer fazer flow, você correu o perigo. Cê tentou fazer flow, mas não combateu comigo. Calma, calma, calma. Ah, o confronto se inicia. Eu não vim fazer a rima que mais vicia. Na verdade eu vim passar a minha percepção de todas as paradas que minha própria pupila retina. Ou que ela evidencia. Mas eu vim fazer a rima que é foda. Nego, na verdade eu quimo no enredo. Você me incomoda porque você quima sim. Mas eu faço de uma maneira tão simples que esse vídeo aqui de trap toca. Mano, eu me sinto até o OX, mas não tenta choque. Porque quando eu quimo eu tenho emoção. Eu não vou vim com o dread pintado de cabeça a cabeça. Mas eu faço a improvisação. Só que mesmo se eu morrer comprando a Lamborghini eles vão ver meu rosto lá no caixão. Aê, não leva mal meu parceiro. Cê tá pisando no frio, cê é mó trouxa. Aê, deixa eu fazer você sair da bolha. Cê tava falando que cê rimou alguma coisa. Eu não prestei atenção. Tava meio entetido em não deixar você cair. Porque mano, sem maldade o fio já te derrotou. Então só vou esperar você cair. Mano, ele tá tirando o bagulho. E afinal, e você veio pra falar sobre os dreads e os bagulho. Cadê o resto, caralho? Quanto seu Detroit e o barato não é barulhos? Eu quero ver se não tem um vídeo que cê manda no Cossackzilla. Se não tiver a vibe boa, não é mão pra cima. Não leva mal, hein, comédia. Na sua quebrada cê tem flor, nós amassamos só com rima. Então rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a você de coração que está sempre apanhando o vídeo, está sempre de verdade apanhando o canal, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like e também deixando nos comentários sugestões de temas que você gosta. Qual o seu MC favorito, aquele round histórico, aquele bate-volta que pegou fogo e todo mundo gostou, mano. De verdade. Então, não se esqueça, rapaziada. Qual o estilo de tema que você gosta muito de assistir aqui no canal RimaSolo HD? Rumo aos 600 mil inscritos, todos os dias irei trazer vídeos novos aqui para vocês. Espero que entendam a regra nova do YouTube, rapaziada. Tamo junto de verdade, tamo junto. É nóis, eu sou o HD aqui, rumo aos 600 mil inscritos. É nóis, falou.